TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento, distribuidora de bebidas Cordeiro, sempre com as melhores ofertas pra você. Uma estrutura completa pra atender aniversários, casamentos e eventos em geral. Vendas de atacado e varejo, de chopp, spoiler e bierbal. Faça o seu orçamento, 35223529. O seu evento merece bebidas Cordeiro. Oficina Bandeirantes. Serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professora Masília. Fone 35221135. Olá, uma sexta-feira, dia 2 de agosto de 2019, mais um TV Esporte na tela do canal 4. A informação real, oficial, do esporte local e regional. Como toda sexta-feira acontece, o agendão do final de semana. Daquilo que vai acontecer e o que não vai acontecer. Como sempre digo, é a informação oficial. Então, nesse sábado, prossegue o Campeonato de Futebol 7 Master do SESI de União da Vitória. Lá na Arena, recanto da bola. Tivemos a abertura no último sábado. Nesse sábado, prossegue com a segunda rodada. No primeiro jogo, nós teremos, 14 horas, a GR Extração de Areia enfrentando a Suma Par. Jogão, hein? Pode ter certeza. E o segundo jogo também, bom jogo, né? 14h30, formada, enfrentando a Randa, lá de Bituruna. Também, sem dúvida, um grande jogo. Arbitragem da Saúva, Gessé Marcelo Apita, juntamente com o Cleito Silva. E o anotador será o Élcio. Domingo, dia 4 de agosto, em São Cristóvão. Agora, no próximo domingo, no Ginásio de Itão, teremos, né, as finais do Campeonato Evangélico, coordenado pelo Joacir Batista Fernandes. Então, é a seguinte, a programação. 14h, a final da Copa Prata. A segunda, IEQ de União da Vitória, enfrentando a equipe de Caçador. Às 15h, final da Copa Ouro. A segunda, IEQ de Porto União, né? Enfrentando a terceira, IEQ de Porto União. Após, será realizada a entrega da premiação. E o Canal 4, com certeza, estará por lá, prestigiando nossos amigos evangélicos, né? Dando força aí, porque nada melhor do que também o pessoal da religião participar do esporte. Porque o esporte é uma integração. É uma coisa que faz, faz assim, a reunião, né? A amizade e tudo mais. Nós teremos ainda a arbitragem da Saúva, que estará pitando neste sábado, lá em Matos Costa, três jogos, né? A partir das 17h, o futsal. O Jessé Marcelo e o Renan Pacheco estarão trabalhando juntamente com o anotador Claudinei. Sábado, em Bituruna, futebol sete, veteranos, lá na Vila Mariana, três jogos. Zé Guaraná, Jurandir, Jurandir Pérez e o anotador será o Thiago. Em Bituruna, sexta-feira, aliás, segunda-feira, o futsal na Vila Mariana, três jogos. A partir das 19h30, o José Dirceu Apita, juntamente com o Edivaldo Santos e o anotador será o Thiago. Segunda-feira, dia 5 de agosto, futsal do interior de União da Vitória, quatro jogos. A partir das 19h, o Renan Pacheco e o Davi Damasceno dos Santos, juntamente com o anotador Elson, estarão trabalhando pela Saúva. É a última fase de classificação. Nós estaremos, possivelmente, nós estaremos acompanhando, né? Porque até agora ainda não conseguimos ir para lá, mas não vamos prestigiar o pessoal do interior, sem dúvida nenhuma. O campeonato do interior de Porto União, na Arena Milk, vocês sabem, a rodada da semifinal no dia 11 de julho. Nesse final de semana estarão folgando, né? E atenção, o presidente Luiz Alberto Pasqualim, ele que preside o Centro Cultural 20 de julho, está convidando para o grande baile desse próximo domingo. Início 21 e 30, sabe quem vai animar? Os quatro Galdérios, os quatro Galdérios, hein? Já pensou? É muita música gaúcha, sem dúvida nenhuma, e vai limpar a mesa com certeza, tá? Em São Miguel da Serra, interior de Porto União, em comemoração aos 100 anos do distrito, haverá, no setor esportivo, um quadrangular de futebol sete, nos naipes livre e veteranos, que a própria comunidade convidou, né? E terá o apoio do DME de Porto União. Há arbitragem também dessa uva, né? A pita, então, esse quadrangular, Márcio de Paula e Márcio Santos. O anotador será o pneu, tá? E, então, tá, início, nesse domingo, às 9 horas, sem quadrangular, tá? Ainda temos aqui jogos e intercursos da UniUV, no ginásio da UniUV, né? Na noite desta quinta-feira, com vários jogos de basquete e vôleibol. Também terá sequência, nesta sexta-feira, com oito jogos com vôleibol e futsal. Com início às 19 horas, nos naipes masculino e feminino. E vale a pena você, né, ir lá prestigiar. É uma festa bonita, dos acadêmicos, da nossa grande universidade, que é do sul do Paraná, que é a UniUV, né? E compareço, que realmente, né? O pessoal é uma participação bonita das torcidas. E, como eu disse na vez anterior, é um barulho frenético, né, que fazem. Mas tudo, né, assim, com aquela amizade. E quem for, não vai se arrepender. Vai ver grandes espetáculos, né? Sem dúvida nenhuma. Temos aí, também, a Bocha, ainda para o próximo final de semana. Vem aí, então, para os dias 9, 10 e 11 de agosto, Campeonato Brasileiro de Bocha, hein? Campeonato Brasileiro de Bocha em duplas, né? Cede aqui o União da Vitória, né, juntamente com o Porto União, que vão utilizar as canjas do 25 de julho e também do Baú. Não sei se o Ferroviário também estará participando. Então, aproximadamente 60 duplas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, né? E melhores informações na próxima semana. Nós estaremos dando mais detalhes. E para encerrar a nossa agendão desse final de semana, nós fizemos uma reportagem, nós estivemos nesta sexta-feira, no caso, ontem, né, acompanhando o trabalho do Futebol Clube do Porto, lá no campo do Juventus, em Santa Rosa, que é a garotada do Sub-17. E também a escolinha de futebol do Clube do Porto, de responsabilidade do técnico Toninho Paraná. Acabou já o Sub-20 e não conseguiu se classificar. Estava trabalhando, como sempre, intensamente, né, no coletivo, lógico, no coletivo, para formar atletas, para o futuro do nosso futebol. Fizemos entrevista com o Toninho, a respeito, a respeito da escolinha, né, quem quisesse escrever, ele dá detalhes também. E o Sub-17 vem aí um campeonato, dentro de pouco aí, um mês, um mês e pouquinho, vem um campeonato Sub-17 catarinense. E a Futebol Clube do Porto vai participar, sem dúvida nenhuma. Toninho Paraná, nosso trabalho no Futebol Clube do Porto, continua, sem dúvida nenhuma, uma vez por semana, trazendo as novidades. É claro, né, Toninho? Foi trabalhado aproximadamente uns quatro meses, com o Sub-20. É claro que não é, o pessoal pensa assim, entrando na competição, tem que ganhar. Não é assim, né? Não deu para classificar na primeira fase, e agora, visando o trabalho do Sub-17, e também a tua escolinha, que realmente vai funcionar todo o vapor, é isso, né, Toninho? É, boa tarde, Nicola. Infelizmente, a gente entrou no campeonato, numa competição boa, né, que é o catarinense Sub-20. Infelizmente, não fomos muito bem, né, até porque pouco tempo de trabalho, e assim, não deu para fazer o trabalho como deveria, mas foi de grande valia esses quatro meses, porque muitos atletas se melhoraram para, de repente, para o ano que veio, dar continuidade no trabalho. E agora nós vamos focar bem no Sub-17 e na escolinha. E na escolinha, a gente até faz o convite aí, o pessoal do Sub-13, 14, até o 15, que a gente está abrindo inscrições aí para fazer a escolinha, e vai funcionar de terça e quinta à tarde, né? Aqui no campo do Juventus. Isso, aqui no campo do Juventus, juntamente com o pessoal do Sub-17. E aí, como já vai iniciar o profissional, né, o Tuta trabalha com o profissional, a gente vai trabalhar, vai priorizar a escolinha e o Sub-17. Inclusive, no profissional, você vai ser auxiliar do Tuta, né? Sim, vamos ajudar, vamos ajudar aí, porque o Porto tem que fazer um bom trabalho, a gente acredita nisso, né, tem visão disso, de que o campeonato catarinense é forte, mas nós também queremos entrar forte e competitivo para tentar almejar alguma coisa nessa competição. Toninho, para ver se a escolinha, como é que faz para se inscrever? Como é que procura você? Aonde? Aqui? Aonde? Olha, no momento, né, só aqui no Juventus, vem aqui no Juventus, Santa Rosa, aí vem conversar com a gente aqui, a gente vai estar conversando a respeito de como funciona a escolinha, né? Traga os meninos, né, desde a categoria do 7 até o sub-17, até o sub-15, para a gente poder fazer um trabalho da escolinha. Quantos meninos tem hoje? Hoje nós estamos com 15, 16 meninos da escolinha, né, sub-14 e 13, a gente está com esses meninos aí. Não tem limite, né? Não, não tem limite, até o... Não, de quantidade, não tem. Até vindo até o sub-15, sub-13, tá bom, aí já dá para nós trabalhar. Então valeu, Toninho. Então, um forte abraço e estaremos sempre juntos, né? Obrigado, Nicola, um abraço. Foram aí as informações, né? Um excelente final de semana para todos e você ficou informado do que vai acontecer, do que não vai acontecer dentro do mundo esportivo da nossa região e está dito aí para vocês. Um grande abraço a todos, né? Muito obrigado. E canal 4, informando a notícia, sempre em nome dos nossos apoiadores, que são os patrocinadores. Eu volto na segunda-feira. Tchau, tchau e até lá. TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento O Lugar Certo para o Seu Uniforme é na Silke. Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés. Silke Uniformes. Venha para o Lugar Certo. 3524-8221. Com um novo conceito em gramado sintético para Futebol Society, ótima estrutura e um ambiente muito familiar, a Arena Recanto da Bola é a melhor opção na hora de praticar esportes e passar momentos incríveis com seus amigos e família. A Arena Recanto da Bola, rodovia BR 476, KM 226, próximo ao Hospital Regional. Marque seu horário, a Arena, que faz o seu esporte ainda mais especial. Joara Bike, excelência em duas rodas, Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória, e filial na Praça Epsírio Luz, 31, Porto União. Show Festa, aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem pra Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida.